Mais de 2 mil pró-russos atacaram na tarde deste domingo a sede da polícia na cidade portuária do sul. Armados com bastões e pedras, os agressores exigiam a libertação de companheiros detidos na sexta-feira depois dos confrontos entre pró-russos e defensores da unidade ucraniana. Na sexta-feira, militantes pró-russos que se concentravam em um prédio da cidade foram cercados por manifestantes favoráveis à unidade do país. O edifício pegou fogo em circunstâncias ainda não esclarecidas e mais de 40 pessoas morreram, a maioria intoxicada por monóxidos de carbono. O que aconteceu em Odessa faz parte do plano da Federação da Rússia para destruir a Ucrânia. A intenção da Rússia é destruir e dividir o país. Este ato terrorista foi preparado pelos serviços de inteligência russos. Este domingo marca o segundo dia de luto nacional para as vítimas da tragédia em Odessa. Yatsenyuk anunciou a destituição das autoridades da polícia na cidade. A Rússia denunciou neste domingo um bloqueio nas informações divulgadas ao Ocidente sobre o que classificou de eventos trágicos na Ucrânia. A noite de sábado para domingo foi de grande tensão no leste, com vários incidentes e atos de violência nas regiões de Lugansk, Donetsk e Kramatorsk. A Rússia denunciou a destino de violência nas regiões de luta nacional.